Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, né? Hoje é 17 de 11 de 2020. Agora neste momento são exatamente 13 horas e 58 minutos. Por que que eu estou falando isso de forma tão satisfatória? Porque eu vou falar da minha empresa, da empresa a qual eu trabalho, da qual a empresa eu estou na condição de técnico em segurança do trabalho. Tenho muito orgulho de poder fazer parte de uma empresa muito importante localizada na cidade de Paracatu, Minas Gerais. Vou apresentar para você essa empresa. Ela chama Eletropar. A Eletropar é uma empresa de muita consistência. Há mais de 25 anos sendo referência em eletrificação urbana e rural. Sempre prezando por você, cliente, em qualquer circunstância. Sempre prezando pela qualidade nas prestações de seu serviço. Por isso que eu estou nela. Fazer parte da Eletropar é um orgulho muito grande. Entre em contato conosco, faça aí o seu orçamento e leve luz para a sua propriedade. Leve energia elétrica para a sua propriedade, seja na área urbana, seja na área rural, seja na sua empresa, na sua microempresa, seja na sua instituição de ensino. Senhor gerente, senhor empresário, senhor majoritário, supervisor, coordenador. Estou falando diretamente com você que está aqui nessa rede de liquidim. Você do Triângulo Mineiro, nós já estamos aí em Uberlândia prestando vários serviços aí em vários segmentos voltado à instalação de energia elétrica. Em Uberaba, nós já somos prestadores de serviço. Nós temos aí um leque, um grande leque de prestação de serviço no Triângulo Mineiro e no Noroeste de Minas. Então, contrate aí a Eletropar, porque os nossos projetos elétricos consistem na previsão escrita da instalação, com todos os seus detalhes, de forma minuciosa, de como irá transcorrer a obra, bem como a localização dos pontos e utilização da energia a qual está dentro do seu planejamento, dentro do projeto que foi feito. Esse trajeto dos condutores, divisão de circuitos, etc. Tudo isso está de forma muito planejada, de forma concreta e objetiva e tecnológica para que nós possamos aí prestar e fazer um bom serviço para você, meu futuro cliente, para você, meu cliente. E para dar início aos detalhes, é necessário também entender, dentro desse negócio, que o projeto se adequa a qualquer tipo e tamanho de obra. Nós temos esse diferencial. Com ele temos segurança, garantia do serviço e economia para a execução da obra, da sua obra, das suas necessidades. Porque todo tipo, todo tipo de projeto elétrico deve ser feito por um profissional habilitado e capacitado para a sua função. Pensando nisso, a Eletropar tem as melhores equipes e melhores profissionais qualificados para atender esse tipo de demanda. Então, a Eletropar também, ela investe em uma equipe com profissionais especializados na realização dos seus projetos. Nós temos uma equipe muito preparada para isso. Por isso, nós temos três motivos para você acreditar e confiar em nossos serviços. Nós temos três motivos fundamentais que a empresa tem aí para que você venha confiar em nosso serviço. Eu falo na condição de técnico de segurança do trabalho, né? Onde eu passei por mais de 26 anos em grandes empresas multinacionais e nacionais. E, sinceramente, estou em uma empresa onde verdadeiramente oferece aí uma grande qualidade na prestação dos seus serviços. São mais de 25 anos no mercado de trabalho, sendo credenciada pela concessionária de energia elétrica. A equipe é habilitada e qualificada para a realização dos projetos, como falei, de eletrificação. São equipes extremamente preparadas para esse tipo de situação. Entre em contato conosco e saiba tudo sobre a Eletropar. O telefone para contato aí é 3672-3691. 038-3672-3691. Eletropar. Nós estamos aí à sua disposição. Contrate aí os nossos serviços. Eu falo na condição de técnico em segurança do trabalho e tenho certeza absoluta que você que já me conhece, você que já conhece o meu perfil no LinkedIn e sabe o quanto eu posso oferecer para você uma situação como essa, você pode ter certeza que você não está errando. Abraço. Tudo bom.